Ovo branco, médio, grande, adoro o grande, saber de quem é esse ovo, viu Al? Eu quero comprar ovo, ovo é meu, o ovo é seu, tem o ovo mais velho, ovo mais novo, maior, menor, o ovo grande, o ovo grande, só não tem murcho, esse ovo está vindo de onde? Da galinha, da galinha, eu quero o seu, não é o seu ovo não? Não, não, não tenho quantidade para isso não, tem essas coisas, e esse lindão aqui, tudo bom seu lindo? Tudo, é que eu estou a fim de um ovo novinho, eu pego na sua mão, não, você quer uma chiclete minha? Só para você provar, viu, é um momento, é que eu botei meu chiclete aqui, aí eu vou te dar para tu provar como é gostosa, viu? Toma um chicletezinho só, puxa Não quer não, qual o que é que houve? Está de boa A chiclete tem o que? Ardida demais Está ardida, a chiclete não, você, sabe por que está ardida? Não posso comer doce não Não é doce, é chiclete É doce, é doce Vem cá, você faz frete Faz frete, depende do momento Vem cá, para me fretar é quanto? Hein? Para você me fretar é quanto? É caro, né? Só que bebezinha linda Oi, oi linda, tudo bom? Tudo Essa bebezinha linda parece comigo, é o que é tua? É minha irmã Acho que é tua irmã O nome é teu nome? Ébrida Ébrida, o nome lindo e o nome dela? Agatha Agatha, e a mamãe, tudo bom? Tudo bom O que é teu nome? Meu de L Vem cá, como é que faço para parir uma coisinha linda dessa? É, eu não sei, é só fazer É só fazer, você fez e saiu isso Eu fiz e saiu isso Olha só, eu vou te dar um chiclete Puxa Achei o que é mulher Deu o que? Choque Deu, foi choque meu chiclete Tudo bom, escada? Melhor agora eu lhe vendo, gata Ai, para Você tem mandioca? Tenho, mas já acabou Nossa, mandioca acabou e é rápida assim, é? Queira, eu tô que nem galo Olha, eu gostei tanto de escada, olha como eu vou dar um chicletinha para ele Só uma, deixa de guludinça, viu? Pode puxar Deu um choquinho gostoso Ai, deu um choquinho gostoso Nosso Marcinho Alves, tudo bom, seu lindo? E aí, tudo beleza? Tudo legal? Está aqui ao seu lado é uma maravilha, é um prazer Primeiro estar com você, viu Luísa? Eu sei que você tem dado um resultado incrível Tem dado muita coisa a muita gente aí E a gente fica feliz, né? Você com essa... Sua exuberância Como diz o meu caro Bira Viu? Tu me sarbulhar pelo chão Ah, Vilaria, toda hora Olha só, eu gostei desse casal Eu vou dar um chiclete Eu vou dar para ela E aí você divide com ele, tá? Deixa de guludinça, viu? Puxa Olha só, eu dei um chiclete para ela, ela tomou choque Será que eu desse a ele, ele se chocava? Olha, eu encontrei aqui o dono do rádio, Xuxa Preta Tudo bom, seu lindo? Beleza E a senhora vai para andar assim, tão bonita Eu vim fazer compras, comprar mandioca E você já levou hoje? Não quero não, amor Olha a música de Xuxa Vem cá, Xuxa, sabe por que você é breguelha? Eu vou lhe dar um chiclete Olha, eu vou dar um chiclete aqui para meu Xuxa Preta Pegue só um, beijo de guludinça Tá bom Qualquer Xuxa A chiclete do bem, Luiza tomei Fala aqui com ela, é tudo bom, Bele? Tudo É você que é, Beatriz? É sim Olha só, é top igual a minha, ó Ah, Bele, eu gostei de você, você é linda, maravilhosa Eu quero te dar um chiclete que eu estou lançando aí Fazendo o lançamento do chiclete da Lu tomei E eu quero te dar só uma, viu? Ué, cadê ela? A Xuxa Preta comeu tudo Não, tá aqui Fala um chiclete Só uma, desde guludinça, viu? Puxa! Tudo bom, sua linda? Tudo bem, meu amor Você tá vendo aqui que tudo é bom, não é verdade? Com certeza Vem cá, isso aqui é o quê? Deixa eu soltar aqui, isso aqui é o quê? Um ovo? Ai, é o kiwi Ai, é o kiwi Olha, o pessoal quer um ovo assim peludo Ai, meu Deus É como é teu nome mesmo? Já esqueci É, Alda Você é linda, maravilhosa Isso aí é o quê? Inhame Toma um pedacinho Ai, meu chiclete Joga não Joga não Eu vou comer assim que eu sou gulosa Inhame Chiclete de um lado, Inhame de outro Ai, eu vou te dar um pedaço da minha chiclete Tu quer? Você me deu Inhame, eu vou te dar chiclete Puxa, viu? Puxa Puxa Ok, Alda Ela me deu Inhame, eu vou te dar chiclete do bem pra ela Tudo bom, linda? Tudo bom Ai, você tá bem acompanhada com o Juninho, a Junão Bem acompanhada Oi Ju, tudo bom, lindo? Tudo bom Vem cá, vim dizer que a sua pamonha é a melhor de Jacobina A melhor do Brasil Como é que faz pra me provar? Só aparecer lá que a gente come uma pamonha Olha só, ele me prometeu que vai me dar uma pamonha Eu vou dar pra ela Pra ela eu vou dar um chiclete da Lu A Lu também tá com o lançamento da chiclete nova Por favor, só uma, 10 de clube de cima pra você, tá pra ele, tá? Tá ok Olha, toma, delícia Puxa, vim Puxa Olha o que, Simone? Olha só, Simone deu um pulinho, levou choque Olha só, chegando aqui já eu indo embora Encontrei esse trio Parada Duro Os gatinhos que me seguem Tudo bom, lindo? Tudo Como é seu nome? Caio Caio? Caio em cima de mim, Caio Você me assiste direto, é? É Que bom, e essa moça é o que de Caio? Eu a mãe dos dois Você é a mãe dos dois, né? É Que bom ter duas crianças lindas, maravilhosas até Não, eles são seu fã São meus fãs? Ai, eles vão ser seu lindo, como é seu nome? Caio Caio Que nome lindo, nome de ator Obrigado Ai, continue me seguindo, viu? Viu? Você quer um chicletinho da tia? Quer Olha, eu vou dar um chicletinho pra eles Ai, meu Deus, você gosta de chiclete também? Ai, eu vou dar, que eu sou de dar mesmo chicletinho pros bebê Olha, peguei um rapidão, viu? Só um só Vou queijo Já que vem E tu quer um? Ele não quer mais lá, porque o outro já provou Deixa só, rapaz, olha aqui com esse lindo, maravilhoso, tudo bom, lindo? Tudo bem Ai, que maravilha, e esse requeijão? Requeijão, só tem que ser queijo agora, rapaz Tem queijo, é, e manteiga E essa mulher que tá aí perto de você, quem é ela? É minha irmã Ah, é sua irmã, né? Você é mais lindo do que ela, viu? Valeu, obrigado Madrinha, você tem tudo aqui do doce, do bom e do melhor Tudo bom e do melhor Agora eu não quero graça com você, quero falar com ela Manteiga O melhor é manteiga, não é de gado? De gado Deixa eu falar com ela um pouquinho agora, que eu quero dar um presente pra ela Eu vou dar aqui um presente pra ela, pra você não, tudo bom linda? Tudo bom Gostei de você mais do que seu primo Agora você tem uma aparência assim de Jaiutinho, você é o que dele? Primo Ah, você é prima do Jaiutinho? Olha, só porque ele é prima do nosso Jaiutinho, eu vou lhe dar um presente Eu tô fazendo o lançamento aí do chiclete da Lutomei, eu quero te dar um Viu? Você aceita, linda? Aceito Olha só, eu vou dar meu chiclete pra ela Cadê o trem? Ai Não, não é usado não Não é usado não Que isso? Eu peguei só um e não dei pra ele não, viu? Pode puxar Pode puxar Mulher Deu choque foi Olha Jaiutinho, deu choque na tua prima Chega a ficar vermelhinha Você sabe que você me segue, eu vou lhe dar um chiclete Pode pegar só um Foi o que? O chiclete tem problema aí Que problema é o chiclete? É É o que? Choque Ai, deu choque, au Tudo bom, linda? Tudo bem Vem cá, eu tô procura de mandioca, você não tem? Aqui não Você não tem mandioca aqui hoje? Não Vem cá, pepino Tenho, vou lhe Mas aquele pepino, você é pequeno, eu gosto de coisa grande Não tem Vem cá, e é cenourão aqui? Olha só, toma de cenourão dela Vem cá, olhando assim, você tem um sex shop, né? Tenho Vem cá, eu tô querendo sair aí com meu bofe O que é que você tem assim pra nos oferecer? Muitas novidades de variedade Olha algumas delas Tenho olhinhos comestíveis, tenho Ai, gente Tem um cartãozinho que fica mais delas Olha só, o cartãozinho dela João, vem cá, dá onde é essa rapadura? É de Taitô, Luizinho Essa rapadura é sua? É nossa Ai, que bom, mas na verdade eu vim atrás da mandioca Que pena que você nasceu uma mandioquinha hoje Olha, eu não achei, mas eu trouxe um negócio só pra te dar, lindo Você aceita? Aceito Olha só, eu tô lançando aí um chiclete da Lu, tomei E eu quero dividir com você Ah, não dê uma pra vó não, que vó não pode, né? É todo eu É toda a senhora, só tire um, é dez de guludim, tá, viu? Pode puxar Foi o quê? Levou um choque, João Balai, uau Tudo bom? Tudo bem E a Cá, como é que tá sua rabada hoje? Rapaz, estava era gostosa, viu? Já comeram, foi? Não deixaram, foi nada Olha só, comeram a rabada toda dela Olha só, diga pra eles que eu também dou rabada, viu? E sua rabada é gostosa? Ah, o povo adora, olha só, mostra pra eles Mas é o seguinte, como não tem rabada mesmo assim, eu tô lançando um chiclete Eu quero que você prove do meu chiclete, viu? É o chiclete da Luísa também, mulher E cadê esse chiclete? Não sei se eu dou pra elas também, mas vou dar uma pra cada, viu? Olha, dez de guludim, tá, viu? Puxa um Foi o quê, mulher? Foi o quê que tu sentiu? A Luísa estourou, não, velho? Estourou tanto que deu choque, ah Vem cá, tudo bom, sua linda? Tudo ótimo, amor Vem cá, essa mandioca é sua? É minha Não é dele, não? Não, é minha Sua, não? E esse lindão, olha, parece o Daniel Alves, Alves Virar pra cá pra ele ficar na tela, tudo bom, lindo? Tudo bem Seus olhos lindos, maravilhosos, sorrisos, colgate Você parece o Daniel Alves E é, tu famoso assim? É famoso, e essa linda aí, é o que é sua? É amiga Amiga, né? Olha, Alves, sabe que eu gostei dela? Ela se apresentou bem pra mim Eu vou dar um chiclete pra ela e pra ele, viu? Meu chiclete é lançamento da Luísa Tomei Ai, mas vou dar um chiclete pra ela Dê pra ele também que eu gostei dele, viu? Puxa um Ai, tá doendo tudo Tá doendo Tá doendo Tá doendo choque Olha, deu bom choque o chiclete Tudo bom, linda? Tudo bem Como é seu nome? Débora Ai, é uma Débora, viu? Uau! É uma Débora Ô Débora, você veio comprar pimpino? Eu vim comprar o básico O básico, né? Meu básico é pimpino, cenoura, mandioca Você gosta? Também gosto Também gosto, né? É bom mesmo Olha só, sabe que eu gostei de você? Você foi simpática comigo Eu tô lançando aí meu chiclete Chiclete da Lu Tomei Você aceita um? Eu vou te dar, tá bom? Olha, eu vou dar meu chiclete pra ela Pra ela provar o que é bom, viu? Você, você Quem sabe você não vai ser uma das revendedoras Minha, né? Do meu chiclete Pode puxar uma sozinha, viu? Volquei, mulher Olha, ela falou que deu choque Já que deu choque Vou ficando por aqui, viu? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau